É o Rosinho, é a nossa ideia amigo, sempre mandando pra elas Brita do cabelo cacheado, da cor do pecado, hoje eu acordei meio bolado E ainda estou no quarto, olhando seu retrato, lembrando do nosso amor do passado Beijos e abraços, carícias e amassos, foi muito lindo, tenho que contar um relato Nós dois pra lado, dentro do carro, com vidor fechado e o som tocando baixo De lado, de quatro, vai amorzinho, sente a fúria do meu amassou De lado, de quatro, é tudo chane pra te dar naquele trato Beijos e abraços, carícias e amassos, foi muito lindo, tenho que contar um relato Nós dois pra lado, dentro do carro, com vidor fechado e o som tocando baixo De lado, de quatro, vai amorzinho, sente a fúria do meu amassou De lado, de quatro, é tudo chane pra te dar naquele trato Preta do cabelo cacheado, da cor do pecado, hoje eu acordei meio bolado E ainda estou no quarto, olhando seu retrato, lembrando do nosso amor do passado Beijos e abraços, carícias e amassos, foi muito lindo, tenho que contar um relato Nós dois pra lado, dentro do carro, com vidor fechado e o som tocando baixo De lado, de quatro, vai amorzinho, sente a fúria do meu amassou De lado, de quatro, é tudo chane pra te dar naquele trato Beijos e abraços, carícias e amassos, foi muito lindo, tenho que contar um relato Nós dois pra lado, dentro do carro, com vidor fechado e o som tocando baixo De lado, de quatro, vai amorzinho, sente a fúria do meu amassou De lado, de quatro, é tudo chane pra te dar naquele trato De lado, de quatro, é tudo chane pra te dar naquele trato